A gente teve uma partida contra o Itajama, foi um jogo duro, difícil, e aí a gente ganhou na disputa de pênaltis, e aí vamos esperar o próximo aí para ver se a gente ganha esse turnê aí, para comemorar e mais tarde dançar o forrozinho aí. A gente ganha esse turnê 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 aí. A gente ganha esse turnê. A gente ganha esse turnê. A gente ganha esse turnê.